vai e aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos dar risadas mano com as falhas as vídeos cacetadas do gta 5 lembrando galera que tem uma playlist no canal só com esses vídeos tá eu separei uma playlist mas eu queria pedir ideias de vídeos na de novos vídeos de testes para vocês beleza você pode ir no meu discord você pode ir lá no twitter usar ao meio que você achar melhor beleza então vamos dar o play aqui e espero que vocês curtam lembrando galera que vídeo original sempre na descrição como também achei que mod sempre na descrição que é aí a a crefisa né do do gta 5 né na verdade não empresta dinheiro você compra dinheiro lá né ai que comparação lixo velho nada a ver enfim galera você pode parcelar no cartão pode pagar no boleto pacote 750 mil até 20 bilhões é muita grana e obviamente não vai ter mais problema financeiro se eu joga no pc ou no playstation 3 xbox 360 falei bora dar o play bora bora dar o play já dei e e aí e aí e aí ele tá falando um chucar tabuidão ali vem if just a esque esses justice nesses nesses o que eu falei velho esse just nice has a place manja no inglês né nossa mano o negócio caiu em cima do cara e vai vai morrer que do mundo saiu esse avião nossa isso é muito azarado velho vai cair no meio quer ver ó caraca tem que ser muito azarado pra isso que nossa ó ó vral que isso cara ó uu 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 u Vai Não dá pra jogar com esse carrinho aí Primeira pessoa Impossível O motorista do ônibus Que teve ônibus roubado Pulou e roubou outro ônibus Caraca Que loucura Boa garoto Esses bugs é muito bom Que Tug life Tug life Tug life Tug life Que 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 Ih a porta caiu Ih foi passando É sério que não morreu não Foi aí pra Não morreu não Não morreu não pro cara que usou edição Perteza RIP HAT 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 Caraca Que que ele vai fazer mano Meu amigo Meu amigo Meu amigo Caraca Foi sugado Minutos Vai pra frente eu acho Que Como assim Caraca Caraca que louco mano Tomou um tiraço na cara O guarda já tava morto Mano eu vi um que o cara Saiu assim ó Pô 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 Atirando O guarda Foi até um recente aí Ficou louco demais Ai O amigo Meu dele Matou ele É muito azar Alguém bateu na traseira dele Destrói a van Destrói a van Boa vai Ué Esses rastrinhos aí Boa Aí Boa moleque Sai O BBC Cara Cabaço Sai daí Sai daí Que Olha lá véi Mano Esse cara de novo Eles conseguem bugar o carro do Trevor Olha lá Olha lá Os cara conseguem bugar hard o carro do Trevor Subscribes Caraca Boa em PC Olha o outro Vamos ver se o outro vai Espera aí Espera aí Olha o primeiro NPC Vai Ganhando NPC De moto Pausou né Um analógico Subiu Rampou Boa Ganhou um XPzinho ali Segundo Que que ele vai Mano Ele vai Quero Gostou não Ué Vai Caraca Mano Espera aí Gente Vou voltar Que que foi aquilo cara Nossa Explodiu a moto Meu amigo O gritinho do cara Foi muito bom Caraca Que que vai acontecer Ah tá Vai colocar lá dentro Boa Entendi Lógico A coroa Pegando no seu pescoço Coroa da bike Pegando no pescoço Que Que isso cara What the fuck Nossa Eu chorei naquele lado Apareceu do nada Deixa eu ver Apareceu do nada Nossa mano Já aconteceu isso com você? A concessão tá muito lagada Acontece né Tá Caraca Eu não sabia que esse caminhão dava pra Ué Que isso cara Tem um lugar lá embaixo Mano Eu não sabia que esse caminhão dava pra botar um boneco do lado não Ô louco Que RIPBOLS RIPBOLAS Que isso cara Ah mano Muito bom esses bugger No GTA Maravilhoso E aí Pula 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 Abre 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 Boa garoto Hum Recomplicou Peraí Vai Hum Sai 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 daí Sai daí Vai Vaza Ih Olha o fogo Ela vai morrer afogado Tá morrendo afogado Minutos depois Que a polícia cara Não o caminhão Nossa Véi Tá vivo Ih Quase Não Ih Caraca O barco Droppou lá no Droppou na areia Véi Vai Vai gente Vai E aí Ô montor pegando fogo Que 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 Bad 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 Sem Surade Tá peladinha Gente Vai cá em cima Não Não Ih Meu amigo Tirou foto ainda Véi Vai Tá lembrando o San Andreas Tá pedindo ajuda Ajuda ele Ajuda ele Já falou um monte de coisa ali Que eu não tenho Ih Vai Boa Aí Moleque Caraca Véi Ó Gostei Agora sai Pô Ih Oi Ih O raço de fogo Caraca Ele ajudou o cara Mano Olha isso Que louco Bom Tinha que finalizar o vídeo Assim De uma maneira Bizarra Enfim galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo muito bom Antigo Pra cacete Desse canal Acho que tem um ano O vídeo Mas eu tô vendo os antigos Aí Que Pra relembrar Pra quem já viu Beleza Então Se gostou Clica no gostei Compartilha Fui Tchau